Hoje eu vou mostrar para você uma propriedade rural de aproximadamente 75 mil metros quadrados, ou seja, 7,5 hectares, aqui no município de Pinhalão, no norte pioneiro do Paraná. Se você quer ver essa oportunidade, fica comigo até o fim! Música Olha aí gente, essa é a estrada de acesso, nós estamos a aproximadamente 22 quilômetros da cidade de Baiti e aproximadamente 12 quilômetros da Lavrinha, que é um distrito aqui do município, ok? Então vamos, olha deixa eu mostrar aqui para vocês, do lado ali é o vizinho, a estrada é uma das divisas da propriedade. Lavrinha para cá, vamos lá, vamos começar acessando aqui, já tem frutas aqui, cítricas, pé de manga ali, ameixa, tem algumas árvores frutíferas logo na entrada da propriedade. Então tem duas casas, uma é aquela casa ali na frente, que é a principal, que é a casa do proprietário ali, e ali tem outra casa que é do filho. Então vamos lá. Aqui deixa eu só mostrar, o pé de acerola ali, ó, que beleza. Aí, acerola, mais uma cítrica ali, aquela é a laranja? Feijão cru. Olha, que balão, muito bom, laranja feijão cru, quem não conhece, não sabe o que está perdendo. Está aqui a casa, uma casa de madeira, mas é uma casa bem conservada. Olha, estou aqui na cozinha da casa, bem iluminada, bem arejada a cozinha. Nós estamos no horário mais final da tarde. Aqui temos uma sala, uma salinha, sala de TV. Está tudo bagunçado. Está lá na roda, trabalhando. É, ué, está trabalhando, não tem tempo de ficar cuidando, né? Aqui é uma quartinha, aqui é madeira de peroba. É tudo peroba, né? Vamos ver outra coisa. Está aqui o quarto. Está bagunçado também. Está bagunçado, porque o povo não tem tempo de ficar cuidando, não. Está trabalhando. Aqui é outro. Aqui é outro quarto. Também com sualho de peroba. Tudo, sualho e madeiramento é muito bom, né? É. Isso dura para sempre. Isso aqui está faltando uma pintura bem boa, um forrinho na casa. Banheiro. Aqui o banheiro. Banheirinho. Banheirinho. Aqui é um banheirinho. Pequenininho, mas está instaladinho, está tudo certinho, tudo funciona. Está aí. Então está à vista a casa. Obrigado. Vamos lá para fora agora. A do seu filho? É. Tá. De renda? Dois, dois, dois e quinhentos por mês. É pouca coisa. Dois, dois e quinhentos livre para o senhor? Livre, é. Uma média de dois, dois e quinhentos. Dá para tirar uma... Se caprichar bem na pódia da mora, dá para tirar umas seis criados, sete criados por ano. É. E aí o senhor entrega onde? O senhor vem... A entrega em Baiti mesmo. Na Associação da Brataca. Ah, na Brataca. Baiti. Tá certo. É uma renda boa. Não há dúvida. Ajuda, né? Ajuda. A gente é aposentado, na manhã da manhã, e agora mais a renda aí, né? Aí pronto. E tinha o café também, né? O café, a geada veio e matou, né? A geada... Agora o cor que tem embaixo está brotando. Está brotando, né? Eu vi. Tem brota aí. Está certo. E aí tem outro espaço para milho, para outras coisas. Feijão, que eu estou vendo aí o senhor está juntando. Se quiser plantar milho, para plantar milho, se quiser plantar feijão, pode. Se o cara interessar é plantar soja, pode arrancar o que se plantar soja. Dessa área de plantio mesmo, de milho, essas coisas, o senhor acha que... Quantos alquês, mais ou menos? Corta pouco para dois. Pouco para dois. Corta pouco para dois alquês. Tá. Porque tem um prato de parça aqui. Aham. Mas vai cortar pouquinho para dois alquês. Está certo. Não, está aqui. Está ok. Obrigado. É o bicho da seda. Gente, isso aqui é um barracão de bicho da seda. Vou mostrar para vocês. E eu conheço quase nada desse negócio. O que são as lagartas, Gordo? Você conhece do assunto? É lagarto. As lagartas. Vamos ver se a gente consegue mostrar os bichinhos. Quer ver? Não sei se aí no vídeo vai aparecer. Aí, ó. Agora apareceu. Está aí. Comendo folha de amora. Fica aí comendo. Aí depois vem a fase da pulpa, né? Daí a outra fase. Creio que são colocados todos aqui assim, né, Gordo? Sim. Essas armações aqui devem ter um nome específico. Eu não sei. Desculpa aí. Quem souber, coloca aí para nós nos comentários o nome dessas armações aí. Que Gordo será o quê? Ah, sim. Aqui é uma reserva de folha de amora. Fica aí, fechadinha. Tranquilo. Está aí. Funcionando. Conforme o proprietário. Dá para tirar uma rendinha aí de R$2.500 por mês. Na média. Muito bom. Nem ocupa tanto espaço assim. Uma coisa que a gente sempre fala no canal. Às vezes as pessoas querem ter áreas grandes para ter alguma produtividade, para ter uma renda. E não precisa ser exatamente assim. Pode ser uma área menor. Dependendo do que você trabalhe, você consegue ter uma renda boa. Está aqui a outra casa. Casa simples. Tem um feijão aqui. Que está secando. Vou entrar aqui para dar uma olhada. Aqui. Pá. Essa casa está sendo usada hoje como praticamente um depósito. Deposita algumas coisas aqui. Aqui. Quarto. Tem alguns colchões quando recebe alguém de fora. Tem um banheirinho aqui. Banheirinho. E mais um outro quarto aqui. E aqui é uma sala cozinha. Casa simples. Tem um bom tamanho. Tem dois quartos, um banheiro, cozinha com sala. Está aí. Vamos continuar. Vamos lá adiante. Bastante coisa para mostrar. Vamos lá. Vamos lá. Não é se curta. Eu vou. Vou, né? Ele tem muito mais vitamina C do que... Do que laranja. Vamos por onde? Por aqui? Por lá? Tem três quartos de plantio de amora. Oi? Tem três quartos de plantio de amora. Ah, é? Três quartos. Então, planta quase tudo. Tem três quartos de plantio de amora. E tem nove... Era nove mil pés de café. Entendi. Era nove mil pés. Agora queimou, né? Cortou. É. Agora demora para recuperar, né? Mas era nove mil pés. Aqui tem um terreirão. Para secar bastante coisa aqui. Café, inclusive. Tuliazinha. Cortou. Cortou radical. Cortou embaixo, né? Está aqui o paiolzinho. É uma tulia. Para guardar mantimentos, ferramentas. Isso sempre é importante ter. Os dois jacu. Agora eu vou encontrar o outro lá. Cadê ele? Será que por aqui? Já vazou. Tinha um jacu. Agora há pouco aqui. Um jacu. Quem não conhece, é uma ave negra, compridona. Quase de uma galinha, mais ou menos. O bicho é esperto. Ele está aqui. Tem um porquinho aqui. Cadê você, meu filho? Ah, é. Está aí. Descer. Descer. Passarinho, viu, gente? Tem muito mato aqui. Bastante pássaro. Daqui a pouco eu ouvi passarinho. Agora há pouco eu estava ouvindo. Canto no Inhambu. Chororó. Errou. Ela ia ir no... Errou. Errou? Hum, hum. Errou. Parabéns. 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 E aí 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 Vamos passar a cerca Que é reserva já né Beleza A gente tem a cerca aqui Para os animais nem vão passar para cá Para ficar bem preservado Aqui Oi E aí E aí Meio liso aqui gordo Meio liso Tem chovido um pouco né E aí E aí É E aí 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 A represa né Agora Água boa Água boa né A mina boa aqui ó E aí 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 Tudo preservado gente Beleza que tá isso aqui E aí E aí Tem bastante água né E aí 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 As frutas demoraram a produzir, ainda estão demorando. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor inscreva-se e ativa também o sininho para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo no canal. Se você gostou dessa oportunidade, entre em contato conosco através do telefone que está aparecendo aí embaixo no seu vídeo. E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe.